O governo federal lançou um portal único, que vai reunir todos os serviços e informações em um só endereço da web. Na tarde de ontem, o Ministério da Educação anunciou que também vai integrar seus serviços à nova plataforma. Pedro Sabino tem as informações. Cerca de 99 serviços prestados pelo MEC agora estarão disponíveis na plataforma gov.br. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira pelo ministro da Educação, Abraham Wentraub. De acordo com o Ministério, os objetivos dessa mudança são diminuir custos, facilitar o acesso, além da tramitação de documentos. A estimativa é que os serviços do MEC já comecem a operar a partir de hoje. Assim, outras plataformas que já eram digitalizadas, como o Sisu e o ProUni, serão acessadas por esse portal. O portal gov.br foi criado a partir de um decreto pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 11 de abril. Eu volto aos estúdios. Obrigada pelas informações, Pedro. A expectativa do Ministério da Educação é digitalizar todos os seus serviços até dezembro de 2020.